Eu me pego, Senhor, em Tuas mãos E espero ver a Tua salvação Junto de Ti, ó Senhor, eu me abrigo Não tenha eu de quem me vergonhar Tua justiça me salva e tenho ouvido Ouça meu grito, vem logo me herdar Eu me pego, Senhor, em Tuas mãos E espero ver a Tua salvação E espero ver a Tua salvação